Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Professoras falam sobre as independências no Brasil. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Dilsa Porto Gonçalves, sou uma mulher branca, estou com uma blusa verde, um colar de sementes, estou com óculos vermelhos, cabelo preso e um fone de ouvido para fazer a comunicação aqui. Nós somos do Portal do Bicentenário da Independência e nós vamos fazer uma fala hoje sobre acessibilidade. As nossas convidadas, Luciana e Virginia, vão fazer uma fala sobre acessibilidade. E antes disso, vou fazer uma pequena fala sobre quem somos, que é o Portal do Bicentenário da Independência. Nós somos uma iniciativa construída em rede por universidades, faculdades e estruturas similares. Programas de pós-graduação, centros, núcleos e grupos de pesquisa. Instituições de representação de pesquisadores e pesquisadoras e de programas de pós-graduação. Sindicatos de docentes, instituições de representação de estudantes, movimentos sociais, cidadãs e cidadãos brasileiros e brasileiras, que visa produzir, editar, fazer curadoria, organizar e disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos. Desdobramentos, analisados por distintos campos do conhecimento, científicos e escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Quais são os nossos princípios, então? Os conteúdos e todas as demais realizações do Portal do Bicentenário visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, antihomofóbica e laica. E estarão engajados no combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violência, notadamente aquelas que são motivadas pelo gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, região, profissão e engajamento político das pessoas. O Portal do Bicentenário propugna a íntere e a transpranaridade de seus conteúdos e ações, assim como a relação respeitosa e complementar entre os saberes produzidos no âmbito das universidades e os centros de pesquisa, aqueles produzidos na escola pátrica, pelos povos tradicionais e pelos movimentos sociais, coletivos e democráticos. Qual o nosso público-alvo? O público-alvo do Portal do Bicentenário é constituído pelas professoras e professoras, pelas alunas e alunas da educação básica brasileira, podendo, entretanto, o seu conteúdo ser de interesse também a docentes e discentes do ciência superior, bem como aquelas e aqueles que se interessem pelo tema, ou seja, o público em geral que busque conhecer mais sobre o tema independência do Brasil. A nossa abrangência é uma abrangência nacional, mas não impede que fazemos vínculos e convênios com instituições internacionais. Hoje, o Portal do Bicentenário está dividido em cinco grupos de trabalho. o grupo 1, desenho do Portal Identidade Visual, o grupo 2, gestão, governo e relações institucionais, o GT 3, de finanças, GT 4, lançamento e comunicação, e GT 5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção, que é o responsável hoje por essa conversa, né? Então, agora, a Adriana vai fazer uma breve apresentação das professoras Luciana e Virgínia, que são as nossas convidadas de hoje. Luciana Aparecida Guimarães de Freitas, é doutoranda em estudos de linguagens na linha de pesquisa linguagem, ensino-aprendizagem e tecnologia do Cefete. mestre em estudos de linguagem, atua como orientadora educacional na organização de cursos de libras e língua portuguesa como segunda língua, alfabetização e letramento. Seminários e projetos para profissionais da educação e familiares de pessoas surdas no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, CAS BHMG. e professora no Atendimento Educacional Especializado na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte desde 2010. Virgínia Rita Peireira de Andrade, Andrade Oliveira, possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais e especializações em psicopedagogia, em atendimento educacional especializado e em psicopedagogia clínica. Tem experiência na área de educação. É a gente fazer essa apresentação e ter um tempo para conversar, que fica melhor. Mas antes eu só vou me autodescrever, vamos dizer assim. Eu sou minha pele parda, eu tenho cabelo preto na altura do ombro, estou usando brinco, estou usando óculos, armação mais escura, quadrada. Também uso um colarzinho, uma camiseta de decote verde e verde também, igual a Dilso falou. E ao fundo eu tenho aqui um painel colorido de flores vermelhas, azuis e amarelas, para enfeitar um pouco aqui o meu espaço de estudo e de trabalho. Antes de passar a palavra para a Virginia, eu só queria fazer só uma alteração aí, porque a Adriana pegou do meu currículo e eu vi que eu não atualizei. Fui professora do AE até 2019 e agora atualmente eu estou na diretoria de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação. É um trabalho que, né, é um local onde que orienta mesmo os professores do AE, esse trabalho com a diversidade, com a educação inclusiva. E eu estou desde 2020, né, iniciando aí junto com a pandemia e desse trabalho virtual. Mas é um trabalho novo e a gente está, né, nesse trabalho aí bem de orientação às escolas, mas de modo virtual. Sou Virginia, né, sou professora do AE aqui no município de Belo Horizonte, né, também faço parte da equipe do Atendimento Educacional Especializado desde 2010. Então, brevemente me descrevendo, eu sou morena, meus cabelos são grisalhos, compridos, eles estão presos num rabo de cavalo, eu estou de óculos e minha blusa é uma blusa branca, de gola alta, com detalhe em renda. Então, atrás de mim eu tenho uma parede com dois armários e esses dois armários são, na verdade, expositores, então tem várias miniaturas de moto aqui atrás de mim. Bom, então a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, sobre práticas pedagógicas inclusivas, né, e algumas contribuições que a gente tentou trazer aqui para vocês. A gente sempre parte dessa premissa, né, desse pressuposto de que todos os sujeitos são diferentes. Então, considerando isso como uma linha que a gente está sempre tentando trabalhar seguindo essa ideia, né. Ao afirmar que todos se fazem um processo de diferenciação de si mesmo, Beleuze, 2000, defende a ideia de que não há seres estáticos essencializados, a menos que se entenda a essência como um acontecimento sempre renovado e inédito. A ideia de que os seres são únicos e em constante transformação põem em dúvida as bases em que o sistema educacional se apoia, a diversidade, as categorias fundadas em características estáticas e a possível verificação da aprendizagem. Neste sentido, a escola deve ser reestruturada de modo que o processo de ensino seja planejado e desenvolvido a partir da imprevisibilidade das relações humanas, da capacidade de diferenciação do sujeito em relação a si mesmo e não ao outro. da diferença de todos e não de alguns, né. Então, é um material que a gente se baseou na fala do professor Lanute, da professora Mantuan, né, e é algo que é bem recente, que a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva e entendendo essa questão da diferença, né, e a diferença como algo inerente a todo e qualquer sujeito. O que nos define enquanto ser humano é a diferença que todos nós somos sujeitos, né, a ela e sujeitos dessa diferença. Então, principalmente no nosso campo de atuação, que é a pessoa com deficiência, a gente entende que nós já avançamos nessa compreensão de entender que a pessoa com deficiência, ela é um produto do meio. Então, se o meio, ele é acessível, né, de certa forma, eu torno essa condição de deficiência da pessoa, vamos dizer assim, menos enfocada nela e mais no contexto e no cenário que ela participa, né, e que ela estabelece suas relações. A gente tem aqui, então, um desenho, né, de um grupo de oito pessoas entre homens e mulheres com características físicas diferentes. Então, na verdade, quando a gente está dizendo de características físicas, a gente está dizendo da diversidade. Mas a diversidade, por si só, ela não define o sujeito, né. A diversidade é algo que eu consigo perceber do externo da pessoa. Mas cada um desses sujeitos aqui, com essas características físicas diferentes, cada um é um, né, cada um tem a sua diferença e a sua essência. O que é ser mulher? O que é ser mulher negra? O que é ser mulher branca? O que é ser homem? O que é ser homem negro? É diferente do que é ser mulher negra, né? Então, é nesse sentido. E, além do que, quando a gente observa as características físicas, as diferenças que são intrínsecas a cada ser humano, elas não são percebidas, né. E isso vai depender de todo o contexto de vida de cada pessoa. Mesmo nessa imagem que eu olho e ressalto, né, a diversidade presente, eu não consigo dizer nessa imagem se tem algum sujeito ali que tem alguma deficiência ou não. Bom, e aí a gente, então, vai pensar, a gente trouxe algumas imagens, né, pra gente poder pensar a questão da acessibilidade, né. Então, a gente tem essa charge, que ela é uma charge composta por dois quadros. No primeiro quadro, nós temos o título, né, cadeirante no Brasil. Um homem cadeirante esboça um sorriso frente a uma rampa de acesso. No segundo quadro, o homem cadeirante, com uma lágrima no rosto, observa uma escadaria. A rampa só dá acesso ao primeiro degrau. Então, quando a gente pensa nessa questão da acessibilidade, em primeiro lugar, algumas características, né, com relação à acessibilidade. O que significa dizer que algo, né, que um ambiente é acessível? O que torna esse ambiente acessível? E, na verdade, quando a gente traz essa imagem da rampa, é pra gente pensar e refletir sobre essas questões mesmo, né. Será que a acessibilidade, ela tem a ver só com a acessibilidade arquitetônica? Né, ela é parte desse processo, mas ela não é única. Não é a acessibilidade arquitetônica que torna esse ambiente por si só acessível e mais ainda, né. Que acessibilidade que é essa? Né, então a charge mostra muito bem isso pra gente, né. É a acessibilidade ali, só o primeiro degrau e o restante. E se a gente tá dizendo que a acessibilidade não é só arquitetônica, então a gente também precisa estar atento a outras nuances da acessibilidade, né. Essa outra charge do Ricardo Ferraz, ela vai trazer pra gente, então, né, a charge em preto e branco, nos apresenta quatro personagens em fila, frente a uma escadaria, num ambiente de cidade, com prédios delineados e num dia de sol. A mulher da frente empurra um carrinho com uma criança, atrás um homem carregando uma mala com rodinhas, em seguida um homem de bengala, e por último uma mulher obesa. Sobre a cabeça de todos, interrogações, exclamações. Embaixo das personagens, a frase escrita em caixa alta, pra quem acha que a acessibilidade é só coisa de cadeirante. E a assinatura do cartunista Ricardo Ferraz. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa pensar também, né, a gente sempre faz essa ligação muito estreita, que a acessibilidade é só pra quem tem uma deficiência, e principalmente se a pessoa é cadeirante, né, se a pessoa tem uma deficiência física. Então, a gente precisa romper com essa ideia de pensar que a acessibilidade é só pra um grupo de pessoas. A acessibilidade beneficia todas as pessoas, né, ou beneficia a mãe que tá com o carrinho de bebê ali, como que ela vai subir a escada com o carrinho de bebê, né? O idoso, a pessoa que tem obesidade. E aí a gente fica pensando que, para além dessa questão de adequar espaços físicos, né, e já ampliando esse olhar que os espaços devem ser adequados pra quem dele fizer uso e tiver necessidade. Então, a acessibilidade, ela não é algo que chega a partir da pessoa com deficiência ou que tem a necessidade de que esse espaço esteja adequado. A gente entende que a acessibilidade é algo que deve estar presente no ambiente, independente de quem tá lá. Por quê? Se eu esperar chegar uma pessoa com deficiência a esse ambiente, pra eu ajustar e adequar as normas de acessibilidade, eu já excluí um tanto de gente desse processo, né? Porque se as pessoas sabem que aquele espaço não tem a acessibilidade necessária pra ele, então ela não estará lá. Então, por isso que a gente sempre pensa que essa questão da acessibilidade, ela não é em função de quem apresenta deficiência, é algo que deve estar no espaço. Deve estar ali. E quem tiver necessidade de fazer seu uso, fará. Então, essa é um pouco essa ideia do que é ser acessível, do que é tornar um ambiente ou atividades de maneira acessível. Outra coisa, né? Outra questão que tem a ver com a acessibilidade é a questão da lei de cotas, né? Na imagem, um homem com sua mala na mão e um balão de fala com a escrita. Cumprir a lei de cotas. Agora, mostre-me, mostre sua eficiência. Atrás dele, um homem cadeirante aponta pra uma escadaria com interrogações e exclamações sobre a cabeça. Dois homens, um subindo e outro descendo a escada. Abaixo, a assinatura do cartunista Ricardo Ferraz. Então, uma outra questão que foi muito difundida, né? Foi a questão da lei de cotas. Porém, muitas vezes, né? E muitas empresas e até muitas escolas, né? Esqueceram que... Dizer, né? Tô cumprindo uma legislação, então você está aqui, ok. Né? Então, eu preciso pensar, como eu já disse anteriormente, esse contexto favorável é que vai trazer essa condição de deficiência. O conceito de deficiência, ele tem a ver com a questão da autonomia, inclusive. Então, se eu não dou a essa pessoa condições de ser autônoma no ambiente que ela transita, então eu torno, novamente, né? Eu torno essa pessoa numa condição maior de deficiência. Essa imagem, são duas senhoras, né? Frente a um caixa eletrônico. Uma delas, mexendo no teclado, diz... Hum... Agora a bicha está mandando ler os códigos de barra. Logo atrás, a outra, com o papel amarelo na mão, diz... Um fino, um fino, um grosso, um fino, um fininho. Um fino, branco, um grosso, um grossão. Abaixo a assinatura do cartunista Frank. Então, essa é uma outra dimensão da acessibilidade que tem a ver com a acessibilidade comunicacional, né? E até com uma acessibilidade que hoje a gente tem visto muito, que é a questão da tecnologia. É como se eu desse as condições, né? E oferecesse as condições, mas eu esqueço que por trás eu preciso entender quem é essa pessoa que está acessando. Porque está ali, o código de barras está ali, o caixa eletrônico está ali, mas será que todas as pessoas conseguem compreender de fato, né? O que que quer dizer, que comunicação é essa que está sendo feita em função do recurso que está sendo usado? Então, eu costumo dizer muito no EEE, porque no trabalho do atendimento educacional especializado, a gente tem como objetivo principal eliminar as barreiras do ambiente para promover o acesso, né? Só que a gente precisa entender que, baseado na ideia da diferença, cada pessoa vai ter uma relação com esse ambiente, a partir das suas próprias experiências e experimentações. Então, a gente não vai entender que algo que serve para um recurso, que serve para uma pessoa, serve para qualquer outra pessoa, né? Se a gente estivesse trabalhando na lógica da diversidade, a gente diria, então, né? Todas as pessoas que têm uma deficiência intelectual, se você usar este recurso, ele vai funcionar, né? Mas como a gente sempre trabalha na lógica da diferença para além da diversidade, então a gente precisa entender que pessoas são únicas, né? E que não basta eu colocar o recurso, até porque o recurso, ele precisa ser aprendido, né? Então, no caso das duas senhoras, o recurso está lá, foi colocado para todo mundo, mas elas não acessam, né? Elas não têm uma experiência de vida que fizeram com que elas aprendessem essa linguagem, né? Esse linguajar tecnológico. Então, a gente também precisa pensar numa outra dimensão, a acessibilidade comunicacional. Bom, e aí vocês puderam perceber que um dos primeiros aspectos, né? Da acessibilidade que a gente vai chamar a atenção aqui para vocês é a questão da descrição. Vocês viram que em todas as imagens, né? Que nós utilizamos, nós fizemos a descrição de todo esse material. Já no início, quando nós nos apresentamos, nós também fizemos a nossa audiodescrição, né? Então, para que o material audiovisual seja acessível a todos, é importante estarmos atentos à descrição das imagens. As pessoas com baixa visão e cegueira, além de outras, ainda que sem deficiência, se beneficiam deste recurso. Quando descrevemos uma imagem, oferecemos a oportunidade de que seu conteúdo informacional possa ser conhecido por outra via que não unicamente a visão. Na internet, existem tutoriais simples ensinando o passo a passo para uma boa descrição. É possível, portanto, escrever sem dificuldades pequenas descrições e agregar-las à imagem que usamos. Deste modo, quem possuir um leitor de tela terá acesso direto a essa descrição. Da mesma maneira, um mediador em casa poderá se beneficiar da descrição para explicar o assunto proposto. O Facebook, não só o Facebook, né? O Instagram também, ele conta com esse recurso, né? Por meio dele é possível descrever as imagens postadas. Às vezes, como isso não é algo que faz parte do nosso cotidiano enquanto formação, né? Porque a gente tem uma faixa etária. Quem tem essa idade, uma faixa etária acima dos 30 anos, não tem essa experiência de trabalhar com pessoas com deficiência. De ter colegas com deficiência na sala de aula, por exemplo. Então, é algo que é novo para muitas pessoas. Então, essa falta dessa cultura de tornar as coisas acessíveis a todos. Às vezes, a gente simplesmente posta uma foto nossa lá no Facebook, achando que qualquer pessoa vai acessar aquilo que eu estou colocando ali enquanto imagem visual. Nesse contexto de pandemia, a gente pôde perceber muito isso nas produções das escolas. As escolas, de modo geral, ensino, educação básica, ensino fundamental, educação, ensino médio, utilizaram muito das plataformas Facebook, Instagram, WhatsApp, utilizaram muito dessas plataformas. E a gente começou, então, a fazer essa discussão nas escolas, né? Quem é que estava acessando esse material que estava chegando lá? Porque se a gente está dizendo que independente de outras pessoas, né? E aí, esse conteúdo que estava sendo vinculado pelas escolas nessas redes sociais, ele precisaria de alguém para... E será que quem estava fazendo essa mediação estava conseguindo acessar da forma que ele estava sendo colocado? Então, a gente começou muito a fazer essa discussão com as pessoas. E eu costumo dizer nas escolas que eu trabalho, que o nosso papel neste momento, inclusive, tem sido muito de tentar trazer isso enquanto parte de uma... de construção de uma cultura inclusiva. Em que a gente faça e tenha essas ações naturalmente. Só para ilustrar, a minha escola trabalhando com um grupo de estudantes e um projeto para uma educação antirracista. Então, quando eles começaram a produzir cards, né? Para colocar os convites das rodas de conversas nas redes sociais, e foi fazendo essa discussão com os professores, e eles falaram assim, ah, mas a gente vai ter que fazer a descrição de tudo que for para a rede? Eu falei, vamos, nós vamos ter que fazer, né? E aí, eu sugeri a eles, então, que não fossem eles a fazer, que fossem os alunos. Como uma forma de estar trazendo isso, colocando isso no contexto dos alunos, que eles pudessem vivenciar essas práticas, para que isso se tornasse mais próximo deles, né? E, por outro lado, eles também estavam fazendo uma atividade que era um exercício de redação, de produção de texto, né? Porque a audiodescrição não deixa de ser uma produção de texto, e ainda trabalha aspectos relacionados à observação, né? Porque leitura de imagem, ela não é uma leitura pior ou melhor do que a leitura de um texto escrito, né? Ela está numa outra dimensão, então não tem como você comparar as duas e dizer, ah, porque pejorativamente a gente costuma ouvir assim, né? Que uma imagem vale mais que mil palavras, ou eu preciso desenhar para você entender, né? Então, às vezes você precisa desenhar sim, mas não nessa ideia de achar que tem menos valor do que um texto escrito, né? Bom, então, para além da descrição, a gente vai ter, né? Lá na descrição a gente falou um pouquinho sobre as pessoas que vão ter acesso a partir de um leitor de tela, né? Então, o que é isso, leitor de tela? Ele é um recurso disponível para ler o conteúdo que se apresenta na tela do notebook, dos computadores de mesa ou de celular. Quem tem o Windows 8 e 10 já encontra essa versão gratuita, atualizada e disponível de fábrica. O mesmo vale para aparelhos Android ou iOS. Há leitores de tela de diferentes tipos, inclusive uma versão gratuita, principalmente se o material, ele é uma imagem, né? A gente coloca a imagem, insere essa imagem no meio do documento, só que o leitor de tela, ele não faz leitura de imagem. Por isso, mais uma vez, a importância da descrição, porque se a imagem está lá compondo esse texto e ela ajuda na compreensão do que o texto está querendo dizer, mas se eu não faço isso, não tenho a consciência de que se eu ponho a imagem pura e simplesmente, ela não vai ser lida pelo leitor, tá? Nem no celular, nem no computador, nem no notebook. Então, de novo, reforçando a importância de haver a descrição das imagens, né? E aí a audiodescrição aparece como esse recurso, né? Que trata-se de um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens. Para os vídeos que produzirem, sugerimos que incluam áudios descritivos, juntamente com eventuais textos escritos, ou quando os vídeos contiverem apenas imagens. Isso pode colaborar com as pessoas cegas e com baixa visão, além de tornar o conteúdo acessível aos estudantes que ainda estejam em processo de alfabetização. Para conhecer um pouco sobre a audiodescrição, a gente tem o link aí, né? Do Ver com Palavras, depois a gente pode colocá-la no grupo. E o livro da Lívia Mota, né? A Lívia Mota, que é a responsável por esse site, por esse blog, Ver com Palavras, é a audiodescrição na escola, abrindo caminhos para a leitura de mundo. Ele está disponível em PDF também, então ele é um material bem interessante para a gente conhecer. Ela vai dando algumas dicas de como que a gente constrói. Porque o trabalho do audiodescritor, ele exige uma técnica, né? E não é só uma pessoa que produz a audiodescrição. Então, tem o técnico audiodescritor, tem a pessoa que vai validar a audiodescrição, que normalmente é uma pessoa cega, né? E aí ela vai experimentar aquela audiodescrição que foi produzida, para ver se aquilo está de acordo, se ela consegue compreender e acessar a partir da audiodescrição que foi feita. Então, só depois disso é que o material vai para as mídias de modo geral, tá? Então, isso, a gente dizendo de uma produção mesmo, né? A nível de técnica mesmo de audiodescrição. É claro que as descrições é um movimento recente, né? Que a gente tem feito, como eu disse aí, principalmente a partir desse contexto de ensino à distância, né? Então, como ele é algo recente, a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Mas para quem faz essa produção em filmes, em documentários, né? Existe um festival que acontece, quer dizer, eu não posso nem afirmar se ele ainda está acontecendo, porque eu não sei se a distância ele está acontecendo. Mas existe um festival de filmes, né? Filmes e curtas, que ele traz todo esse trabalho da audiodescrição feita a partir da técnica mesmo. Na verdade, esse vídeo, eu não sei se vocês já conheciam essa animação, ele vai trazer, né, essa história, o tema da COVID, né? Do coronavírus. Mas a audiodescrição é que faz a gente compreender. A gente está aqui vendo pelas imagens, ele não tem falas, né? Mas ele tem uma música de fundo, mas para quem tem baixa visão ou para quem tem cegueira, é impossível de acessar o que está acontecendo, né? A gente consegue perceber a história, evidentes que somos, percebemos a história pelo canal visual, né? Mas a audiodescrição é que vai trazer realmente a acessibilidade para as pessoas. E aí, o que eu acho interessante, inclusive, nesse movimento da audiodescrição, é que como a gente tentou enfatizar, né, ele não é algo que é voltado só para quem tem essa deficiência visual, do campo visual. Ele vai ajudar outras pessoas, e dentre elas a gente pode dizer, né, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com transtorno do espectro autismo, né? Que isso vai trazer a compreensão, porque algumas vezes eles têm essa questão da imagem visual, um comprometimento nessa compreensão. Então, quando eu descrevo, né, as imagens, descrevo vídeos, isso vai beneficiar também esse público. Esse também tem um outro vídeo, tem um outro link de vídeo aqui, que ele vai trazer, para além da audiodescrição, esse vai trazer o recurso da legenda. A legenda também é um recurso de acessibilidade importante que pode ser inserido nos vídeos produzidos através de aplicativos, né? Na internet existem vídeos prontos e com esse recurso já inserido. Algumas pessoas com surdez fazem uso dele também. Então, esse também é um outro material, mas aí ele vai trazer na perspectiva da legenda. E para o portal que tem utilizado de recursos de vídeo, né, e até as lives que acontecem, quando você tem um canal no YouTube, você já gera essa legenda automaticamente, né? Você já pode pedir para gerar a legenda. Há um tempo atrás, a legenda do YouTube, ela era horrível. Se hoje a gente acha que tem grandes erros, né, na legenda, porque ele tem a ver, ele vai fazer um reconhecimento de voz. Então, quando tem um sotaque, né, algum jeito de falar, às vezes o programa não consegue reconhecer a palavra e ele solta muitas palavras que aparecem erradas, né? Mas ele já melhorou demais, 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 né? Para quem acompanha esse trabalho há muitos anos. Então, eu imagino que, assim, que daqui para frente a tendência é estar sempre aprimorando e melhorando este recurso. Embora ele tenha esse dificultador, eu ainda avalio que é algo importante de estar presente. Olha só, gente, só para a gente pensar aqui um pouquinho em relação à questão da interpretação, né, e é uma coisa que eu defendo muito no portal, né, eu vivo falando desse profissional. Então, só dizer, né, que é o tradutor e intérprete de livros, possui competência tradutória, né, é uma pessoa, vamos colocar assim, é uma pessoa ouvinte que ouve, né, em português, na língua nossa oral e interpreta na língua de sinais, né? Esse intérprete, né, a formação dele, né, está baseada, na verdade, a lei 12.319 de 2010, regulamentou essa profissão, né, então a gente sempre indica, quando for contratar, peça um currículo, peça um portfólio, esse profissional, na verdade, ele, a maioria deles começaram a interpretar sem ter uma graduação, sem ter uma especialização. Então, se a gente for pensar assim, ah, Virgínia é intérprete, como você começou, Virgínia? Ah, eu tenho um irmão surdo, eu tenho pai surdo, eu era de uma igreja que tinha muitos surdos, e aí eu comecei a interpretar. Então, a realidade desse profissional hoje é que ele foi se formar depois, vamos falar assim, da questão acadêmica, agora sim, nós temos os cursos de letras libras que formam o intérprete, temos pós-graduação em tradução e interpretação, mas a gente vê que esse profissional, ele veio desses espaços, ou então aprendeu libras, num curso de libras, foi se aperfeiçoando, né, formando e se tornou um intérprete. Então, a lei, a profissão está regulamentada, mas é importante pedir, sim, esse currículo, ver a experiência dele. Eu, por exemplo, tenho uma questão minha, eu tenho pós-graduação em tradução e intérprete, mas eu não atuo como tradutor e intérprete, então só tomar esse cuidado. É importante a gente falar da janela de libras, porque a gente vai ter essa questão também no nosso material do portal, né, então ele tem um tamanho específico, uma recomendação da BNT, mas eu sempre defendo que a gente tenha para além, né, o mínimo é a metade da janela. Então, passa para mim, Regina, o outro slide. Isso. E aí, vou mostrar para vocês, na verdade, essa aqui, essa imagem que tem uma mulher em pé com o microfone e o quadradinho ali da libras, ele está dentro da norma da BNT. Mas se você perguntar a qualquer surdo qual que ele prefere, ele vai preferir essa primeira aqui, que o rapaz está de camisa vermelha. Por quê? Ele está de igual tamanho com a pessoa que está falando, né? E aí, mais uma vez, a importância que se dá às duas línguas dentro de um contexto, por exemplo, de informação. Por que a libras tem que ficar pequenininha, que o surdo tem que ficar até assim, sendo que tanto o português oral quanto a libras, no nosso país, é reconhecido como língua, né? Então, essas conversas que a gente tem, né, orientando a escola, orientando até o material do portal, é justamente para entender que existe essa importância das duas línguas e que a gente pode oferecer de igual modo. E essa terceira aí que eu coloquei, o avatar, é porque nas últimas reuniões sobre o portal, eu não queria considerar o Hugo de jeito nenhum, o avatar, né? Eu tenho muita resistência com ele. Porque a língua de sinais, vocês já devem ter visto alguém sinalizando, e que não é só o sinal. Eu me expresso com a expressão facial, corporal, isso tudo faz parte da língua de sinais. E o Hugo, né, o avatar, ele não tem essa expressão. Então, se ele disser que ele está triste, ele está triste com essa cara aqui que eu estou. Se ele disser que ele está alegre, ele está com essa cara aqui também. Então, precisa desse componente, né? Além do sinal, além da configuração de mão que a gente fala, né, que faz o sinal, ainda tem expressão facial e corporal. Mas, ele será usado em algumas situações do portal, porque a gente não tem como também ter só profissionais, os intérpretes, né, vamos dizer assim, humanos para estarem conosco. Mas, vamos usar o avatar numa situação específica, né? Por isso que a gente está trazendo os parceiros junto com a gente, para poder fazer esse trabalho em conjunto, tá? Então, só para explicitar aqui para vocês é explicar, é dar como exemplo, essas três janelas. E aí, vocês vão ver, olha, o texto do lado e a janela, olha, do mesmo tamanho. O rapaz está interpretando ali uma reportagem do mesmo tamanho que a pessoa que está falando. E ali no meio, está dentro da norma, mas ele podia estar um pouco maior, né? Ele podia estar do mesmo tamanho da e-reporter, né? E aí, ele está no quadradinho, parece que está, né, fechadinho ali, que ele não pode sair daquele espaço. Então, só como exemplo para vocês verem. Bom, e aí, a gente trouxe só para relembrar, né, porque são as orientações que já existiam, que vocês já estavam com esse material. Esse material é o material do portal, né? E aí, Lu, eu acho até que a gente pode simplesmente passar, não precisa a gente ler, porque eu estou entendendo que quem está aqui nesse momento, tem esse material, já tem acesso a esse material. A gente quis trazer, porque a gente sabe que ao longo do caminho foram entrando outras pessoas, né? Então, a gente não tinha a certeza se as outras pessoas que entraram ao longo do caminho têm o conhecimento desse material que já foi disponibilizado para vocês. Mas que é importante a gente pensar que tudo isso que a gente falou, vamos falar assim, primeiro momento e agora o segundo, é só para casar mesmo com esse trabalho do portal. entender quando a Virginia fala lá nas charges, né? Que a acessibilidade não é pensar só na pessoa com deficiência, né? É o pensar para todos, é o comunicar com todos. Como que esse portal vai comunicar com as pessoas? Né? Aí, por exemplo, vou já entrar aqui numa questão que o... Esqueci o nome dele, junto com a Renata, está fazendo o design do portal. E aí ele me disse assim, Luciana, do jeito que você está pedindo determinada coisa, vai pesar o portal e não vai conseguir rodar o vídeo que você tanto quer, por exemplo. Então, eu posso até querer determinadas coisas para o portal, mas eu preciso também não atrapalhar outras pessoas acessando. Então, a gente precisa trazer o equilíbrio para nós que somos videntes, ouvintes, né? Não apresentamos, vamos dizer assim, um laudo de deficiência ou até mesmo de outra questão, mas que ele contemple a todos, a maior parte das pessoas, né? Porque quando eu falo, ah, eu quero que esse vídeo, a hora que eu clicar, abre. Ele falou, peraí, mas no espaço do portal não pode ser assim. Ah, então dá para a gente fazer um link e abrir no canal do YouTube? Ah, então, quando esse link vai para o canal do YouTube, ele já não pesa tanto e aí a gente vai conversando. Então, essas conversas, elas nos ajudam muito até a gente chegar nesse ponto. E aí, quando a Virginia, eu queria só comentar aqui que eu anotei, quando a Virginia anota a inscrição, é muito importante, principalmente para nós, né, do GT Conteúdo, que a parte do conteúdo vem imagem, vem o material e que a gente precisa selecionar bem e eu lembro muito da Alexa falando, nossa, a gente precisa entender isso, porque na hora que o material chegar, ele chegou. Mas se a gente puder orientar antes, né, aí sim o material contempla, então tem que ver, e aí eu achei bacana, porque tanto a Renata quanto o... eu esqueci mesmo o nome dele, ele fala que já sabe sobre esse leitor de tela, sobre... Cleidson. Isso, Cleidson. Cleidson. Ele já fala que sabe desse leitor de texto, que ele já sabe essa questão do contraste de tela, então essas questões que a gente vai passar aqui, já são coisas que estão um pouco mais, assim, encaminhadas nesse processo. Foi bom você ter falado isso, Luciana, porque uma outra questão, né, com relação às imagens, tem a ver, inclusive, com a escolha das imagens, né? Exato. Primeiro que a gente precisa estar atento ao escolher essas imagens, que sejam imagens que realmente dialoguem com o conteúdo, né? Porque não dá para a gente colocar qualquer imagem. E a gente precisa também se atentar à qualidade dessa imagem, né? Porque às vezes eu acho uma imagem que eu falo assim, nossa, isso aqui é bacana demais, mostra direitinho o que eu quero. Mas a qualidade da imagem não está boa, né? Então, se a qualidade da imagem não está boa, para algumas situações, a audiodescrição vai ajudar. Mas eu não consigo checar lá na imagem também se está de acordo. Entendeu? Eu sou uma... Pode falar, senhora. Não, pode falar, pode falar. Então, assim, são duas questões que a gente precisa ter clareza sobre elas, né? Na escolha dessas imagens, nesse recurso de imagem, né? Embora a audiodescrição ajude na compreensão, eu tenho que entender que se eu estou pensando que é para todo mundo, então eu não posso me basear só, né? Na certeza de que a audiodescrição vai suprir a falta de qualidade da imagem. O que eu ia comentar é que você me mandou um livro, você lembra? Com audiodescrição, com língua de sinais, e aí no momento da descrição da imagem, eu dei graças a Deus de ter a descrição, porque pela imagem só, eu não conseguiria entender. e quando eu convidei a Virgínia para estar com a gente, né, no portal, eu lembro que a gente foi fazer um exercício numa página para ver umas imagens, e a gente achou até engraçado, porque, assim, a gente não estava conseguindo descrever aquela imagem, e eram fotos antigas. Pensa aí no jornal de 1920, e aí aquele preto e branco, aquela coisa, né, mais escura, e me lembrou também um pouco dos xerox da escola. quando a professora quer colocar uma imagem, mas que não contempla, né, nem aquele aluno que tem uma boa visão, né, ele não... Peraí, o que é isso? Está meio estranho, né? Então, a Virgínia falou bem, o cuidado com a imagem, de dialogar com o conteúdo, e ele está realmente acessível para a gente, pelo menos, fazer uma descrição, porque a descrição, ela não ajuda só a pessoa com baixa visão e cegueira, ela contempla todos, né, por isso que a gente trouxe imagem. Quando a gente fala da acessibilidade, que não é só estrutura física do local, tem o exemplo de uma escada, de uma rampa, só no primeiro degrau. Se a gente tivesse colocado só a descrição, gente, vamos pensar aqui numa escada com uma rampa no início, né, então a gente atrasa essa imagem, já fica, visualiza melhor o que a gente está colocando. com relação à acessibilidade do portal, site, né, controles de aumento da fonte no site, né, no alto da página, alternação de contraste, fundo claro com fonte escura, fundo escuro com fonte clara, descrição de todas as imagens, sintetizador de voz que leia o conteúdo, sendo este opcional, já que o software de leitores de tela usado por pessoas com deficiência visual já fazem esse trabalho. Isso. De qualquer forma, só fazendo um comentário com relação a isso aqui, é algo que é importante ter, mesmo a gente sabendo, né, Olivia citou aí que o esposo, me parece que o esposo faz uso do MDA. Eu ia comentar. Mesmo que as pessoas, vamos dizer assim, o público-alvo com deficiência visual tenha acesso a esse material, mesmo assim, a gente ainda corre o risco de ter pessoas com baixa visão que não utilizam leitores de tela, que nem conhecem esse recurso, né, e aí ficariam, então, prejudicados sem acessar o conteúdo. Sim. Evitar documentos não legíveis por software de leitores de tela, como, por exemplo, PDFs não consultáveis em formato de imagem, né, que foi o que eu falei. Dependendo do material, o leitor de tela vai passar por ele direto e não vai fazer a leitura desse material. Isso. O Blibras, né, sendo este mais político do que eficaz em termos de entendimento da língua de sinais, que fica robotizada e com problemas de tradução, que foi o que a Luciana chamou a atenção aí. Exato, é, mas que por algum momento vai ser usado, porque, né, a gente precisa. Com certeza. É, mas eu acho que assim, quando a gente consegue compreender que a língua de sinais não tem a ver só com o gesto, né, a gente consegue ter uma leitura crítica, sabe que ele, às vezes, né, o avatar, às vezes, ajuda, mas a gente já consegue ter esse olhar crítico e dizer, não, a língua de sinais não é gesticular, né, não é como diz a Luciana ficar balangando mão. É, eu falo muito isso. Agora, ô, Virgínia, só uma questão aí, quando você falou, é, 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 descrever a imagem e é legal. Só está faltando a gente conseguir que as, as informações sejam também em língua de sinais, quando tem, por exemplo, uma imagem estática e alguém falando, então, precisa, né, que seja em língua de sinais, mas isso aí a gente já está olhando porque aí depende dos parceiros, das pessoas que a gente vai contactar, então, é um conteúdo também que a gente tem que ver, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer, né, as descrições de imagens, né, utilizar as hashtags para a cego ver ou a hashtag para todos verem, né, em todas as publicações e descrever a imagem. É, a princípio, quando a gente começa a fazer esse exercício de descrição de imagem, é uma coisa que toma muito tempo, né, e que a gente fala, ai, meu Deus, será, eu tenho que fazer isso mesmo? Mas depois isso torna-se tão automático que você, você mesmo começa a se cobrar e você não consegue postar nem que seja uma foto pessoal sua em uma rede social sem que você faça a descrição daquele material. Deixa eu falar desse tópico aqui, é só por causa de uma questão, é rapidinho. A questão de colocar a legenda nos vídeos é aquela que você falou lá atrás, né, não é isso mesmo? Só para complementar, né? Sim. para o pedido para a Libras, eu só queria comentar porque tem o núcleo de inclusão na UFMG e isso foi uma orientação que a gente também pode pedir os intérpretes de lá para interpretar. Só que tem aquelas questões da verba, né, Dilsa? E tem umas outras questões, assim, de que eu estou com uma equipe que vai... O que a gente combinou, né? É uma equipe voluntária, uma equipe que vai... A gente vai ter um dinheiro em caixa para fazer o pagamento, então isso está sendo visto ainda com o Luciano. Mas o... Esse site aí da UFMG, né, do NAI, é para que, nesse momento, se eles estiverem disponíveis, porque eles não estão em função do portal, mas se eles estiverem disponíveis e puderem colaborar conosco, a gente pode acionar esse setor da UFMG, tá? Só por isso. Aí é um exemplo, né, foi até a Terezinha que fez da legenda acessível em uma imagem para as redes sociais, né, e aí ela chama atenção mais para frente de dizer que ela priorizou uma imagem que tinha muitos elementos, né, para exemplificar que mesmo assim é possível fazer, né? Então a descrição está ao lado aí, né, amanhã faremos uma live junto com o Arroba Pensar Edu, veio discutir com a gente sobre quais são as narrativas que constituem o 7 de setembro como data histórica fundadora da nação brasileira. Acompanhe pelo nosso canal no YouTube, o endereço do YouTube, inscreva-se no canal para participar dessa conversa e receber as novidades. Então você vê que é um card que tem muitos elementos, né, mas que mesmo assim é importante trazer essa descrição. para a Cego Ver, hashtag para a Cego Ver, hashtag para todos verem, a imagem é um cartaz com fundo rosa e azul, nele está escrito live quarta, quarta, nove do nove às 17 horas. Pensar ao vivo no YouTube.com barra Pensar Edu. Tema, Independências no Brasil, Vivências e Memórias. Do cartaz, a imagem dos participantes da live. Então ele cita o nome de todos os participantes, né, por último está a informação de que será oferecido o certificado. Essa descrição de imagens, ela segue alguns parâmetros, né, você começa a descrever a imagem de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é o sentido da leitura, né, então ele traz esses parâmetros para a gente poder fazer esse exercício da descrição. E a gente tem que dizer a gente conta também com a Ana Carolina, né, que está com a gente. Sim, é isso que eu ia falar agora. Pode falar então, que é bom. A Ana Carolina, ela é da própria UFMG, ela é doutoranda também e ela faz esse trabalho de descrição de imagens, então é uma pessoa que também está junto para colaborar com a gente. inclusive a Ana Carolina ofereceu no semestre passado um curso de audiodescrição pela UFMG mesmo, ele ainda era um piloto, né, e eu não sei como é que ela vai fazer, se ela já fez ajustes, se vai divulgar uma nova data para o curso começar, mas no semestre passado foi o piloto desse curso de audiodescrição que ela montou da própria UFMG, né, então assim, a hora que ela divulgar de novo, se ele for existir mesmo, aí eu coloco para as pessoas, para quem tiver interesse, que eu acho que é sempre bom, né, a gente agregar novos conhecimentos. E também, Virginia, só uma coisinha rápida, essa descrição da imagem, até porque eu trabalho com cegos na secretaria, e quando eu comecei a fazer descrição de imagem, eu ficava, né, muito assim, insegura, será que descrevi, certo? E aí uma das falas foi o seguinte, olha, tenta trazer as informações principais, porque senão também o texto fica muito grande e fica cansativo também, então não tem necessidade, é isso mesmo, coloca o tema, coloca o horário, fala dos participantes, né, de cada um, o nome, de onde que eles são, a instituição, se tem parceiro que está apoiando, e ok, é isso aí, vamos para a live. É, acessibilidade nas lives e produções audiovisuais. Sempre que possível, o responsável pelo evento pode solicitar o intérprete de livros, que foi o que a Luciana falou lá no NAY, né, ou a Luciana também está fazendo esse meio de campo aí, está fazendo os intérpretes que a gente conhece, né? É. Ativar o close caption nos vídeos do YouTube na aba de configurações do canal. Quando utilizar a imagem nas apresentações, é importante descrever de forma natural o que se vê na imagem, bem como sua audiodescrição, para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso. Bom, aí a gente trouxe essa imagem, que eu gosto muito dessa imagem, e há algum tempo atrás, essa imagem vinculada nas mídias, só com os dois quadrinhos iniciais, né, de igualdade e equidade. Então, são três crianças, está descrevendo ali, né, a imagem com quatro quadros. No primeiro, vemos três crianças de tamanhos diferentes, uma pequena, uma média, uma grande. Cada uma está em cima de um caixote, diante de um tapume, tentando ver o campo de futebol. Logo abaixo, a palavra igualdade. Então, a próxima, né, ao centro do outro quadro, no outro quadro, vemos três crianças na mesma situação. Porém, a maior já não está mais em cima do caixote. A criança de tamanho médio está em cima de um caixote, e a criança pequena em cima de dois. Logo abaixo, a palavra equidade. Então, normalmente, né, ele começou a circular nas mídias com só esses dois quadros, né, e aí, a partir das nossas discussões e dos nossos entendimentos, né, com relação à questão da inclusão, ele se ampliou para esse terceiro quadro, né, no terceiro quadro, a mesma situação, porém, já não há mais o tapume, e as crianças estão sem caixotes diante de uma tela de arame. Logo abaixo, a palavra inclusão. Então, a ideia de inclusão era a gente pensar que se eu retirei, então, as barreiras que estão no ambiente, está ok para todo mundo, né, mas aí, ela apareceu com um outro, né, um outro complemento dessa mesma ideia. O quarto quadro, que está localizado logo abaixo dos três primeiros, é possível ver a parte frontal do corpo de uma pessoa com destaque nas suas mãos que destrói a tela de arame. Logo abaixo, a palavra revolução. É para a gente trazer mesmo essa ideia e essa reflexão de que é um movimento de revolução mesmo, né, é da gente desconstruir o que está dado com relação principalmente às pessoas com deficiência, né, e ampliar este nosso olhar trazendo essa questão, não é uma questão da pessoa com deficiência, não é algo, né, que está localizado nela, porque deficiência não é o contrário de, ineficiência, não quer dizer ineficiência, então é trazendo essa ideia de que se eu retiro as barreiras que estão no ambiente, então eu trago a acessibilidade para a pessoa, né, é claro que algumas pessoas precisarão de recursos para além disso, né, mas talvez eu vá minimizar as dificuldades que essa pessoa encontra e para muitas pessoas eu vou tirar essa barreira realmente, né, se eu penso num contexto que eu contemplo as diferenças e todas as pessoas ali, né, daquele espaço. E aí a gente trazer só essa questão do desenho universal da aprendizagem, né, como um conjunto de princípios, estratégias e ações que visam tornar o ensino acessível e funcional a todas as pessoas. trata-se de um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante. Tem como objetivo a remoção de barreiras que antecipa a necessidade de um número maior de estudantes, compreendendo a existência das diferenças. O desenho universal é um conjunto de possibilidades, materiais, flexíveis, técnicas e estratégias que busca ampliar a aprendizagem de alunos com ou sem deficiência. O objetivo é atingir um número maior possível de alunos, universalizando, portanto, a construção do conhecimento. Os alunos são diferentes na maneira como percebem e compreendem a informação que lhes é apresentada. Tem ainda diferenças socioculturais e econômicas. Podem falar idiomas diversos e alguns têm deficiências, intelectual, motor e sensorial. Levando em conta essa realidade, a diversidade deve estar contemplada na maneira como o conteúdo é apresentado e nas múltiplas formas de representá-lo. Na ampliação de oportunidades de ação e expressão dos alunos e no desenvolvimento de estratégias que garantam o envolvimento dos atores na aprendizagem. Reconhecer a necessidade de criar oportunidades para que todos os alunos possam ser incluídos no currículo comum e atividades realizadas no ensino regular. Implica desenvolver práticas que permitam múltiplos meios de envolvimento, de representação e de expressão. Nesse contexto, o pressuposto fundamental do desenho universal da aprendizagem sublinha a importância de se garantir a acessibilidade ao currículo comum a todas as crianças e jovens. Então, na verdade, quando a gente trouxe o conceito do desenho universal, foi que a gente pudesse pensar que as propostas de atividades de conteúdos que estão sendo construídas pelo portal, que elas podem se representar de maneiras diversas. que a partir do momento em que eu apresento atividades, flexibilizo na apresentação dessas aprendizagens, eu contempo um número maior de pessoas que acessam esse material com qualidade e com segurança para realmente estar fazendo a diferença no aprendizado para todo mundo. É isso que a gente quis trazer um pouco para vocês. Eu adorei o material, eu já tinha visto o material em PDF, né, Luciana? Eu já tinha visto ele, mas, assim, vocês explicando da outra ideia das coisas, né? E eu fiquei pensando naquela hora que vocês estavam falando na qualidade da imagem, a pessoa com baixa visão, se a imagem for ruim, ela pode aumentar se a imagem tiver uma qualidade boa, mas se não tiver, já não vai dar certo, né? Então, essa é também... Só fazendo uma observação, normalmente, as pessoas que têm baixa visão, às vezes a gente fala assim, ah, vou ampliar, né? Se a gente está no contexto lá da escola, vou ampliar essa imagem no xerox. Ampliação no xerox, ela perde em qualidade. A definição da imagem se perde muito ali, né? Então, muitas vezes os professores acham assim, ah, bobagem, é só eu pegar aqui no xerox, eu amplio e fico ok e resolve o problema, né? Então, por isso que a gente quis trazer e enfatizar bem essa questão da qualidade das imagens, né? Porque se eu estou à distância e estou no computador, é ok. Se eu estou no meu celular, é bem mais tranquilo eu fazer isso sem perda de qualidade, né? Mas no xerox é complicado. Eu tenho uma aluna com baixa visão, né? E aí ela tem aquela... O aparelho dela não é muito novo, assim. Ele é bem antigo. Então, tem uma TV na sala de aula e ela carrega um aparelho lá que ela consegue que fazia as leituras. E, por exemplo, eu uso muito slide na aula, né? Presencial, né? Eu usava, né? E aí, na aula com ela eu sempre colocava as letras já maiores e sempre procurei ler o material que estava no slide para facilitar essa... Mas, assim, agora com essa conversa com vocês as minhas concepções mudam. A minha vida com ela mudaria muito. E aí eu vou falar de uma outra experiência que eu tive, eu tinha um aluno surdo e eu não sabia que ele era surdo. Eu entrei na sala de aula no ensino médio e comecei a dar aula. E eu dou aula caminhando, gesticulando bastante e virava de costas e eu via que ele estava com uma cara incomodada, já ficando com uma expressão bravo. Aí daqui a pouco uma aluna me disse professora, a senhora pode falar na frente do fulano? Porque ele não está conseguindo acompanhar a aula porque ele é surdo. Aí, gurias, eu digo que eu fiquei furiosa com a coordenação pedagógica da escola. Que não te avisou, né? Que não me avisou. E aí, claro, às vezes, para... Ele fazia leitura dos lábios e aí outras vezes quando tinha pouca gente na aula eu ia escrevendo o que eu estava falando, né? Numa folha de caderno. Um dia ele disse professora, não precisa escrever com uma letra tão grande porque eu sou surdo, não sou cego. e aí acabou comigo, né? Mas a gente vai aprendendo assim, né? E eu acho que é importante as pessoas terem essa noção, né? Aí depois eu construí uma boa relação com ele, eu falava sempre na frente, procurava falar devagar, escrevia as coisas para ele, mas a coordenação pedagógica falhou nessa interlocução com o professor, né? Eu penso, Dilza, que assim, a gente, como eu falei, a gente que tem uma faixa etária acima dos 30 anos, a gente não conviveu com pessoas com deficiência na escola. Então, se a gente não tinha algum familiar, a gente não sabia da existência de pessoas com deficiência. Então, a gente não aprende a lidar, né? E aí, sempre também foi muito carregado de um tabu muito grande, né? Ah, você não pode chegar perto, ah, as pessoas com autismo elas estão no mundinho dela, você não entra no mundinho delas, né? Então, as pessoas com deficiência vão para a escola só para se socializar. Então, é cheio desses, né? Estereótipos e estigmas e tudo isso que veio carregando na educação da pessoa com deficiência. Então, assim, eu penso que o problema não é a gente não saber, é a gente estar disposto a aprender, né? Porque a gente está dizendo aqui a todo momento, né? Que para além da deficiência, né? da diversidade, existe a diferença. Porque também não adianta falar com você assim, olha, faça isso para quem é surdo, faça isso para quem tem deficiência intelectual, porque não funciona, a gente é ser humano, né? E aí, cada um vai depender da sua trajetória, vai depender das oportunidades. Eu falo muito que na educação básica, infelizmente, a gente ainda lida hoje em dia, mesmo com a gente tendo esse olhar ampliado para as questões, né? Da inclusão da pessoa com deficiência especificamente, a gente ainda tem muitos estudantes na nossa rede municipal, aqui em Belo Horizonte, que estão lá no terceiro ciclo, mas que não têm uma trajetória de aprendizagem curricular, exatamente por essas questões. Não, ele vem aqui só para socializar, aprendizagem não é para ele, então eu não ofereço. Então, eu crio essa defasagem em nome da deficiência, né? E muitas vezes, são pessoas que têm plena capacidade para o desenvolvimento, e aí eu vou dizer assim, não é nem muitas vezes, é sempre, né? Porque a essência do ser humano é a aprendizagem. Agora, a gente também precisa fazer uma reflexão sobre o que é ensinar e o que é aprender, né? Que a aprendizagem não é igual para todo mundo. Então, tem outras questões que envolvem que estão para além da deficiência, está mesmo na concepção de que escola que a gente quer. Que escola que é essa, né? no nono ano que não foram alfabetizados, saíram da escola sem ser alfabetizados. E aí, dizia assim, ah, mas ele tem laudo, ele tem não sei o quê, mas a culpa é nossa, né? A culpa é nossa, passou por mim, isso me incomodava muito. Eu cheguei a sair de reunião chorando por causa disso, né? Porque é inadmissível que um aluno até o nono ano com 15, 16 anos não consiga ter aprendido nada. Eu gostaria de fazer um breve relato até para fins de poder ajudar em algum momento. Meu esposo, ele é cego, faz cerca de oito anos que ele perdeu a visão por retinose pigmentar. E aí, esses termos, essas expressões e essas alternativas de como tornar um conteúdo digital acessível é bem comum aqui em casa, né? Então, eu queria dizer que se a gente puder ajudar de alguma forma, eu já digo a gente envolvendo ele, por exemplo, para fazer testes com o portal, para validar algumas descrições das imagens. Ele está fazendo agora um curso de audiodescrição também com a professora Lívia, então, pode ajudar e ele é bem envolvido nessas questões e estuda deficiência visual, tecnologias assistivas, então, além de estar na condição, ele também é pesquisador da área, talvez possa ajudar, né? Então, era mais para envolvê-lo nesse processo para qualificar o material do portal. Tudo bem? Era mais... Fantástico! A Olívia já está no GT, a gente coloca ele também no GT, ué! Tem muita qualidade, para o material de calma, nada melhor, exatamente, né? Que é aqui, muito bacana. Eu gosto muito da charge lá do fino e grosso, fino, um, fino, porque ali não era deficiência, era uma leitura daquele, né? Daquela código de barra. E a gente pensar nesse trabalho para todos. Eu acho que esse portal, ele vai ficar muito interessante, porque as pessoas que estão no trabalho com ele, estão pensando em todos, né? A gente não vai acertar de cara, mas a gente está um ajudando o outro a pensar e repensar. Olha a Olívia, já disse do marido, quer dizer, a gente nem imaginava, então, são pessoas que vão agregar esse trabalho do portal, estão muito bacanas. Portal do Bicentenário, obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário, GT5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros, CLPQ, Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e CAPES. No encerramento, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas, desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro, ela olha para cima onde aparece o logo do portal do Bicentenário. Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes, somos muitas, somos muitos. Depois do Bicentenário, nós vemos o último é muito melhor para viajante,